Fala galera, beleza? Hoje nós vamos falar sobre bife ancho. Vamos falar também sobre os pontos da carne. Então já aproveita, se inscreve aí e ativa o sininho. Assiste aí! Antes de falar sobre o bife ancho, eu só vou explicar pra vocês de onde sai esse corte. Pra isso eu vou pegar um chorizo que tá aqui do lado. Lembra no vídeo do Prime Rib que eu falei pra vocês? Que a gente utilizava entre a sexta e a décima primeira costela? Porque é lá que está o bife ancho. O bife ancho começa na sexta costela e vai até a décima primeira. Depois da décima primeira, a gente começa a não ter mais essa seja. Essa sobrancelha que caracteriza o corte. Essa seja começa a diminuir e a gente começa a ter essa boa e bela camada de gordura do chorizo. Esse daqui eu vou ali reservar e vou voltar pro bife ancho. No bife ancho, a gente tem esse músculo maior e temos esse músculo de cima. É o famoso ribeye cap ou sobrancelha ou seja. Nós temos vários nomes pra esse mesmo corte. Aqui no Brasil, ele seria o contrafiler da parte da bisteca, da parte redondinha. Na região platense, esse corte é chamado de bife ancho, que é o nome que a gente mais utiliza. Nos Estados Unidos, a gente chama esse corte de ribeye. Na França, entrecô ou no ar, dependendo da sua região. Como a gente não tem uma nomenclatura definida aqui no Brasil, a gente acaba roubando os nomes estrangeiros e cada um chama do seu nome. Mas tem também a tradução para o português, que seria filé de costela. Todos eles nomes dessa mesma maravilha aqui, o nosso querido bife ancho. Esse aqui é um bife ancho bem especial. Tem um grande grau de marmoreio, essa gordura entremeada, que é rica em sabor e deixa o nosso churrasco ainda mais gostoso. Quem quiser dar uma olhada melhor de onde sai esse pedaço de carne, dá uma olhada lá no vídeo do Prime Rib. Agora que você já sabe os nomes do bife ancho e de onde ele sai, vamos nos preparar para botar essas crianças na grelha. Então, antes de grelhar essas maravilhas, vamos cortar ele. Como é que a gente vai cortar esse corte? Vai cortar em steaks de aproximadamente dois dedos. Aproximadamente dois dedos, eu venho aqui e faço o corte. Olha só que coisa linda que tá esse bife ancho. Bem marmorizado. E nós vamos tentar fazer ele em três pontos diferentes. Um no ponto blue, antes do mal passado. O outro ao ponto menos e esse daqui ao ponto. Vamos lá botar essas crianças na grelha? Muitas pessoas perguntam se é necessário tirar essa membraninha aqui do bife ancho. Mas essa membrana, ela é muito fininha e quando ela vai para a grelha, ela derrete. Você não vai sentir ela na hora de comer. Pode colocar ele assim mesmo que não tem problema nenhum. Para começar, eu vou colocar o que eu vou fazer ao ponto. Porque vai demorar um pouquinho mais o processo de construção dele. Braseirão forte, de quatro a cinco segundos com a mão em cima da grelha. E eu coloco ele aqui para dar aquela chorada. Hoje eu vou colocar um de cada vez. Porque cada um deles vai ter um tempo de preparo diferente. Esse daqui, como eu vou fazer ao ponto, ele vai demorar um pouquinho mais no nosso segundo andar acertando o ponto. O ponto menos vai demorar um pouquinho menos. E o ponto blue vai ser bem mais rápido. Por que a gente primeiro sela a carne para depois subir ela para o segundo andar da churrasqueira? Porque aqui a gente faz uma crosta de mailar, uma crosta de sabor. Uma reação que eu vou mostrar para explicar um pouco melhor para vocês mais para frente. Então a gente faz essa crostinha, estanca essa carne. Essa carne não perde mais suculência. E a gente coloca ela no segundo andar para receber uma temperatura menor e ir acertando o ponto. Os cachorros querem participar da gravação. Cachorro do vizinho. Então aqui eu vou colocar o que eu vou fazer ao ponto menos. O primeiro que a gente colocou já está aqui há mais ou menos dois minutinhos. A gente vai virar ele. E esperar mais um pouquinho para virar esse aqui. Por que eu cortei esse bife ancho com dois dedos? Porque eu consigo dourar de um lado sem a temperatura chegar do outro. Se eu cortar ele muito fininho, a temperatura vai passar pela carne e já vai estar aquecida do outro lado. Vai ser muito mais difícil de eu acertar o ponto dessa carne. Dourei do outro lado. Essa carne não vai mais perder suculência. Eu vou subir para acertar o ponto. Um minutinho depois, dourou esse daqui também. Vou colocar esse no segundo andar da churrasqueira. Eu vou esperar mais um pouquinho que o outro vai ser bem rápido. Para acertar o ponto, a gente vai lembrar do nosso grande artesão da carne, o nosso saudoso Marcos Barras. Vamos utilizar a palma da mão para saber quando essa carne vai chegar ao ponto. A gente vai tocar nessa carne e tocar aqui, na maçãzinha do dedão. Se ela tiver uma textura próxima a essa daqui, essa carne está mal passada. Para a gente tocar na carne, apertar o dedão com o indicador e tocar aqui tiver a mesma textura, a gente vai ter uma carne ao ponto menos. E assim por diante. Dedo do meio, com o dedo do indicador, vamos sentir a carne ao ponto, ao ponto mais e bem passado. Por mais pecado que seja a gente fazer uma carne bem passada. É só tocar a carne e tocar aqui que a gente vai chegar muito próximo ao ponto. É claro que isso é uma adequação, uma adaptação. Não é totalmente exato, porque algumas pessoas vão ter a mão mais macia aqui do que outras. Mas a gente vai tocando e vai tentar adaptar esse toque com a realidade da nossa mão. A segunda forma de acertar o ponto é espetando o termômetro no meio da carne. A gente vem aqui no termômetro e atravessa essa carne. Ou seja, o ponto está relacionado à temperatura interna da carne. A carne mal passada está com a temperatura entre 47 e 52 graus. Ou seja, a carne mal passada não está mais crua, porque a carne crua está na temperatura ambiente. O ponto blue que a gente vai fazer também nesse vídeo, a carne está internamente praticamente crua. Antes da mal passada, não chegou aos 47 graus. A partir dos 53 graus, entre os 53 e 57 graus, a gente tem essa carne ao ponto menos. Dos 58 aos 62 graus, a gente tem essa carne ao ponto. E dos 63 aos 67 graus, a gente tem essa carne no ponto mais. Passou dos 68 graus, a gente tem uma carne bem passada. Vamos tocando aqui e vamos esperando essa carne chegar no ponto. Essa a gente vai fazer ao ponto e essa ao ponto menos. Quando estiver próximo de chegar ao ponto aqui, eu vou colocar o outro para fazer o ponto blue. Para quem deseja fazer o churrasco profissionalmente, eu recomendo que no começo utilize um termômetro para você não errar o ponto da carne, até você pegar o time da sua churrasqueira, do seu carvão e da sua carne. Já eu, particularmente, prefiro não utilizar termômetro, porque o termômetro vai furar a carne e pode ser um ponto de perda de suculência da nossa carne. E numa carne de qualidade, a nossa única obrigação é manter a suculência, porque o resto já vem com a carne, já vem pronto, é só bor na grelha. Próximo vídeo, vamos chamar o cachorro aqui e ele fica aqui com a minha carne paralelada. Acho que é melhor, velho. Muita gente me pergunta quanto tempo deixaram na altura de cima da grelha para acertar o ponto. Realmente é uma pergunta que eu não posso responder. Por quê? Porque vai variar de acordo com a altura do seu segundo andar de grelha. Vai variar de acordo com a temperatura que está a sua brasa quando você sobe ele para o segundo andar. Vai variar com a temperatura de ambiente e todas aquelas variáveis que eu já tinha comentado com você no outro vídeo. Vai variar também da altura do steak que você está colocando. De quanto tempo você deixou ele embaixo, você dourou mais ou dourou menos. Tudo isso vão ser variáveis que vão influenciar no tempo dele para acertar o ponto. Por isso, não tem como eu falar para vocês, vai ficar 5, 10, 15 ou 20 minutos no andar de cima. A gente tem que tocar essa carne e tentar acertar o ponto. Os outros lá já estão quase chegando no ponto, então vamos colocar esse aqui na brasa. Chora, neném. Aqui, só até dar aquela corzinha nele, 2 minutinhos de cada lado no máximo e a gente já vai tirar ele direto para a tábua. 2 minutinhos aqui, já pegou uma corzinha, vamos virar. Tem uns 2 minutinhos desse lado e vamos tirar esses bife anjos daqui. Ponto blue, ponto menos, ao ponto. Enquanto elas descansam aqui, eu queria passar uma observação para vocês. Existe um processo chamado cozimento residual. Ou seja, depois que a gente tira essa carne da grelha, ela continua cozinhando. E ela sobe em torno de 1 grau após sair da grelha. Então, se você pretende fazer essa carne com um termômetro, você tem que tirar ela da sua churrasqueira. 1 grau a menos do que você realmente pretende. Mais uma vez eu fiz sem sal nenhum. E eu vou fazer um vídeo para vocês falando sobre técnicas de salga. Aguenta aí que mais para frente a gente vai falar sobre isso. Vou dar tipo uma de John Keller. Espera um pouquinho. Então, vamos cortar essa carne. Essa daqui, teoricamente, tinha que estar no ponto blue. Nossa Senhora do ponto. Abençoai-vos. Nossa Senhora do ponto. Vamos lá. Temos aqui o ponto blue. Essa carne aqui está praticamente crua por dentro. Aqui, essa daqui deve estar ao ponto menos. Já com um pouco de cocção rosinha. Você percebe aqui que toda ela tem cocção e está um ponto bem rosinha. E essa daqui, ao ponto, um pouco mais passada do que essa daqui, um pouco rosa por dentro. Vamos cortar. E está exatamente ao ponto. Rosinha com um leve degradê cinza. Um pouco mais cinza que essa daqui. E essa daqui, bem mais rosada, bem mais crua. Ponto blue, ponto menos e é o ponto. Mais uma vez, obrigado Nossa Senhora do ponto, que nunca me abandona. Agora, vamos cortar essas minas. Dá só uma olhada na suculência dessa carne aqui. Primeiro, eu vou cortar para comer o ponto que eu mais gosto, que é o pão menos. Um pouquinho de sal. Não se esquece de se inscrever no canal, tá? Carne de qualidade, sempre desmancha com facilidade. Nossa, bom demais. Espera aí, Bruno. Nossa. Hum. Essa abelhadinha aqui, ó. Isso aqui é sacanagem, bicho. Essa daqui, a seja, na minha opinião, é a parte mais saborosa do boi. Aqui, para matar qualquer um. Pessoal, tá acabando aqui o nosso vídeo. Comenta lá, se gostou ou não gostou. Dá um joinha para nós, se gostou. Se não gostou, também dá, dá aquela moral para nós. Não se esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho, para quando a gente postar vídeo novo, chegar a notificação para vocês. Muito obrigado por assistir esse vídeo de coração. Valeu! Dá só uma olhadinha aqui. Essa carne mesmo ao ponto. Olha o marmoreio dessa carne. Olha aquela gordura entremeada que a gente mostrou, como ainda está presente. E, ó, a carne mesmo ao ponto, desmancha com facilidade. Muito obrigado, valeu! E, ó, a carne mesmo ao ponto.